Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como ativar as notificações do aplicativo das Casas Bahia no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de ativar as notificações do aplicativo das Casas Bahia e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui o aplicativo Casas Bahia. Está em ordem, está logo aqui, eu clico. E aí gente, eu venho aqui em cima em notificações. O meu já diz que está bloqueado, tá? Para ativá-las basta clicar aqui em notificações, vir aqui em cima em exibir notificações. No canto direito na bolinha eu clico e pronto. Já ativei as notificações das Casas Bahia, tá? Vou desativá-las novamente somente para ensinar a segunda forma. Vou para a tela inicial do meu celular, clico, seguro firme no aplicativo das Casas Bahia, venho aqui em cima neste e com o círculo, eu clico, venho novamente aqui em cima em notificações e venho aqui em cima no canto direito em exibir notificações, eu clico e pronto. Certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!